O ministro Raul Jungmann visitou o Centro de Operações Espaciais do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, o SGDC. Juntamente com o comandante da aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, Jungmann conheceu as salas de comando, os operadores do sistema e as demais instalações que controlarão o satélite que, quando estiver em órbita, terá cerca de 30% do seu uso destinado às Forças Armadas. Quando lançado no dia 21 de março na base aeroespacial de Curru, na Goiânia, na francesa, nós estaremos não apenas lançando um satélite, mas realizando um sonho de soberania, de comunicação, de segurança, de defesa e de inclusão digital para todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil nunca teve acesso a esse tipo de comunicações que nós vamos ter a partir de agora. Eu diria que até hoje a preocupação das grandes empresas de comunicações foi atender as populações nas áreas mais povoadas. A partir de agora, as áreas que não são atendidas pelas grandes empresas vão ser atendidas pelo SGDC, principalmente do interior das áreas mais distantes. O satélite da monta do SGDC precisa ser entregue em mãos de pessoas qualificadas para poder operá-lo. E nós temos um programa muito rígido e intenso de treinamento, que começou em maio do ano passado e que vai durar até as vésperas do lançamento do satélite. E na qualificação das pessoas que vão tomar conta do satélite em órbita e também prestar o serviço aqui em terra. Existem várias atividades que são previstas, que são rotineiras e a gente espera se manter só nelas. A gente foi treinado também para situações de contingência, caso aconteça alguma coisa fora do esperado. Mas, em geral, o satélite tem um comportamento bastante previsível e corriqueiro. Então, assim, a gente já é treinado para todas essas situações. O que diferencia a parte militar e civil é o uso do payload, que é a banda X e a banda K. A banda X é uma banda exclusivamente militar. Já a banda K, na parte de comunicações, é a banda exclusivamente civil. A base terrestre de controle do satélite será em Brasília, mas no Rio de Janeiro também há uma estrutura que servirá de reserva para quando o SGDC estiver em órbita.